na sua carreira, né? Um personagem de muito sucesso, acho que um dos maiores sucessos do rádio brasileiro. A gente mandou um beijo aqui falando do Jalasca, o Jorge César. O Jorge César. Fiz o Jalasca por quatro anos, beijo pro Ceará. É verdade, trabalhou também com a gente, Jorge César. Ele pergunta pra você o que mais você se divertia fazendo o Jalasca. Ah, era muito legal porque era improviso, né? Beijo, Jalasca. As músicas, vai. Eu nunca mais me esqueço disso, cara. Eu não lembro, mas ele tem... Eu esqueci várias assim. A tradução do Jalasca. Cara, essa aqui era muito clássica. Eu lembro que algumas de nós fizemos junto. Eu lembro dessa aqui, eu amava. Essa aqui, até hoje eu escuto a música e eu lembro. Papai do céu. Isso era maravilhoso. Papai do céu. Aí falava, padre Marcelo. Eu mudava. Gente, põe no YouTube. Isso era muito bom. Papai do céu. Faz isso que ele falou, faz na Twitch. E na época do Jalasca eu conversava comigo mesmo, com os personagens. Bom dia, Rilta. Bom dia, Paulo. Bom dia pra vocês de casa. Bom dia, professor Sola. É muito bom. Bom dia, doutor Durval. Bom dia, meu inestimável, inenarrável, Paulo Jalasca. Bom dia, doutor Adelino. Rapaz, vai. Que foda. Fazia as vozes. É fudido. Era uma época boa, cara. É. 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 Nostálgica. Bom dia. O cara chega pro chefe e fala. Ah, chefe, a minha sogra morreu. Sei que estamos cheios de serviço, mas eu precisava ir ao enterro. Aí o chefe. Primeiro o trabalho, depois a diversão, Roberto. Volte ao trabalho. Uma mulher foi levada às pressas para o CTI de um hospital. Lá chegando, teve aquela quase morte, que é uma situação pré-coma. É o quê? Pré-coma. Outra coisa, Rita. Nesse estado, encontrou-se com Deus. Ela chegou para o Criador e disse. O que é isso? Eu morri. Aí deu-se com aquela voz de trovão, tipo a do Jalasca. Não. Pelos meus cálculos, você morrerá daqui a 43 anos. Ao voltar a si, sabendo quanto tempo ainda tinha de vida, resolveu aproveitar e fazer lipoaspiração, a plástica de restauração dos seios, plástica no rosto, nariz, barriga. Ficou outra mulher. No dia seguinte, ao atravessar a rua, foi assocelada por um caminhão caçamba e morreu na hora, Rita. Meu Deus, está a gente que piada atrás. Ah, mas não acabou ainda. Ao encontrar-se de novo com Deus, ela perguntou. Puxa, Senhor Deus. Eu acho que eu tinha mais 43 anos de vida, né? Agora, por que eu morri logo depois de toda aquela despesa com cirúrcias plásticas? Meu Deus, por favor, me ajuda. E Deus, aproximou-se daquela mulher, olhando-a diretamente nos olhos, respondeu. Puxa, vida, me desculpa, minha senhora, mas eu não te reconheci. Se você está com problemas, se você está infeliz no amor, se você está infeliz no sexo, começa agora, Consolo do Jalasca. Bem no nosso quadro, Consolo do Jalasca, estou recebendo aqui o e-mail da nossa querida ouvinte. Deixa eu ver aqui o e-mail. Estou transtornada, induvidada, encafifada. É tanta dúvida, Jalasca, que eu resolvi escrever para o Consolo do Jalasca, para ver se você, Paulo, da voz veludo e você, Rita, do rosto bigodudo, podiam me ajudar. É o seguinte, eu andei lendo em revistas de fofoca que o personagem Foguinho da novela Cobras e Lagartos vai morrer e depois vai ressuscitar de ficar com a Ellen. É verdade? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Por favor, se souberem, me avisem. Beijos, Carolina. Olha a cara, Carolina Karaô. Ai, Paulo, não zoa com o nome dela. Que zoa, seu jegue, zoa. Ai, querida. Rita, ela disse que você tem um rosto bigodudo, lembra? Ai, é, querida. Então fique sabendo, Carolina, que é melhor ter um bigode no rosto, viu? Ser bigodudo, do que ter uma barba em certo lugar. Tá bom, Bin Laden? Rita, não faz isso com a ouvinte, vamos responder. Olha, Carolina. A gente bem percebe que você nunca teve lareira em casa. Se tivesse, ia saber que quando o Foguinho morre, é só soprar um pouco que ele ressuscita. Agora, se ele vai ficar com a Ellen, eu não sei. Mas o que a gente sabe é que a Ellen é chegada numa caninha e que vai ficar de fogo se não ficar com o Foguinho. Ai, Paulo, adorei você. Você é ótimo de bronzeiro. Rita, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só você mandar o seu e-mail para jalaska.com.br para o consolo do Jalaska. Música maestro. Aí uma mulher acorda durante a noite e percebe que o marido não está na cama. Ela veste o hobby e desce para ver onde está o seu marido. Quando ela chega, encontra o cara na cozinha, sentado, pensativo, diante de uma xícara de café. O cara parece consternado, olhar fixo na xícara. Aí ela repara que ele não parava de limpar as lágrimas que desciam dos seus olhos marejados. Ela olha para ele e pergunta preocupada. O que é que se passa, querido? Você está bem? O marido faz uma pausa. As palavras custam a sair, mas ele prossegue. Lembra-te quando o teu pai me surpreendeu enquanto fazíamos amor no banco de trás daquele Fusca? Sim, meu bem. Eu lembro perfeitamente. Eu lembro de tudo. E o marido continua. Lembra como ele apontou uma arma para minha cabeça, dizendo... Ou você casa com a minha filha, ou mando você para a cadeia por 20 anos. Lembra, meu amor. É claro que eu lembro. Ele limpa mais uma lágrima dos olhos e diz... Pois é. Hoje eu estaria em liberdade. E agora, Paulo Jalasca em debate. Oi, 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 gente e amiga. Começando mais um Paulo Jalasca em debate. E hoje eu trago dois advogados de São Paulo. O doutor Durval Caio Pinto, advogado da Sexta Vara Criminalística. E o doutor Adelino Melo Rego, advogado de Pequenas Causas. O nosso tema é o seguinte, é um tema bastante sério. Que é a educação do povo brasileiro. Eu começo com o senhor doutor Durval. O senhor acha que o povo brasileiro realmente tem educação? Olhe, meu, fidalguês, telepático, radiopático, asmático, enigmático, Paulo Jalasca. No que se diz respeito à educação do povo brasileiro, eu acho... Um momentinho por obsequio, Paulo. Mas, como eu ia dizendo, o brasileiro a cada dia está mais educado, mais receptivo e, acima de tudo, mais honesto. Tempo esgotado, doutor Durval. Agora é a sua vez, doutor Adelino. O senhor tem o tempo necessário para a sua réplica. Bem, em primeiro lugar, Paulo Jalasca, eu quero mandar um abraço para minha esposa, os meus filhos e um beijo para minha amante. Agora, com relação à educação, eu acho que o... Dá licença, Paulo, por favor. Como eu ia dizer, do povo brasileiro é um povo... Sua vez, doutor Durval. Veja bem, meu canonizado e idolatrado Paulo Jalasca. A educação do povo brasileiro, na minha concepção... Paulo, mais uma vez, uma pauta, por gentileza, viu? Obrigado. Continuando com o meu raciocínio, o Brasil tem muita gente educada, Paulo Jalasca. Você veja assim, eu concordo, doutor Adelino. De forma alguma, Paulo Jalasca. Todos nós, na verdade, temos um pouco de falta de educação, rapaz. É lógico que eu tenho mais educação, porque sou rapaz formado, sou advogado, que... Um momentinho, Paulo, aí... Perdão, viu? Agora... Obrigado, Paulo. Desculpa aí, foi mal. Agora, esse cidadão aí é o mais educado, é o imbecil, um sórdio, um negume, um corno, um viado... Pelo respeito, sou filhote de viado com gravata, você que é um mal educado, sou importante. Muito pelo contrário, porque eu sou educado e meu p*** também é educado, que levanta pro seu c*** sentar, seu c***. Adelino, eu lhe peço respeito para com os nossos ouvintes, tá ouvindo? Pra você e eles pra p*** que pariu, rapaz. E tome um soco na cabeça pra respeitar o mar. Ai! Não faça isso com o Paulinho, não, seu covarde. Olha, Paulinho! Dá um a ele, sua p*** de terno. Toma também na cabeça, toma! Toma mais! Toma você, seu pai do bolo. Toma mais na cabeça. Paulo, já lasca.